E aí moçada, tudo bem? É hora de nós trabalharmos a adoção. Provavelmente aqui o estudo da adoção não vai ser feito em um único bloco, não tem problema. Nós vamos trabalhar de forma detalhada, até porque esse é um tema bastante cobrado. Esse é um tema que é muito, muito exigido em prova de concurso, então vale a pena a gente cuidar, tá? Olha só, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, a adoção, ela é excepcional. Então, pelos blocos anteriores em direito à convenção familiar e comunitária, eu já falei sobre a excepcionalidade da adoção. Eu não precisaria estar vindo aqui agora para falar a respeito disso, mas eu só coloquei aqui para ficar bem claro. Eu só vou para a adoção se eu não consigo colocar em família substituta, se eu não posso voltar para a família de origem, se eu não encontro ali uma outra situação na qual eu deixo junto a família extenso ampliada. Top? Beleza. Eu não posso voltar para a família de origem, se eu não encontro ali uma outra situação na qual eu deixo junto a família extenso ampliada. Top? Beleza. Tá? Outro ponto é o seguinte, a adoção, ela sempre, 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 tá? Na qual eu deixo junto a família extenso ampliada. Top? Beleza. Tá? Outro ponto é o seguinte, a adoção, ela sempre... Sempre, 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 vai se dar em quê? Ela se dará no interesse... Vai se dar no interesse... Da criança... Barra... Que será, da criança e do adolescente, que será objeto de adoção. Sempre, no interesse. Ok? Então, aqui, alguns primeiros pontos super importantes para vocês em relação a isso. Ó, vem mais. A adoção também, ela tem algumas características. Tá? Quais são essas características? Vamos lá. Primeira, é um ato personalíssimo. Vamos lá. Quando eu falo que é um ato personalíssimo, significa dizer o quê? Que eu não posso fazer uma adoção por procuração. Se eu quero adotar uma criança, eu não posso otorgar uma procuração, independente, quem quer que seja, para que essa pessoa adote em meu nome, ainda que seja uma procuração específica. É um ato personalíssimo. A adoção é tida como um ato irrevogável. Eu não posso voltar atrás. A adoção, veja só, uma vez adotado, é pai para todos os defeitos. Os meus pais, quando adotaram o Fernando, que é meu irmão, é pai para todos os defeitos. Eles não podiam dizer, ah, desistiu, quero devolver. Não pode. Tá? O que é importante dizer é o seguinte, que a jurisprudência do STJ, prevendo a possibilidade, olha só, prevendo a possibilidade de ação recisória para revogar a sentença de adoção no interesse único e exclusivo da criança ou do adolescente que foi adotado. Se percebeu que, no final das contas, aquela adoção não é boa para criança, não é boa para adolescente. Certo? Inclusive, a regra é que, se for voltar atrás, tem que passar por um processo de destituição do poder familiar, cabendo aos pais adotivos, inclusive, sanções de ordem criminal. Por conta, porque é irrevocável. A adoção, ela é incaducável. O que significa dizer que ela é incaducável? Veja, se eventualmente meu pai e minha mãe falecerem hoje, o Fernando não deixa de ser filho deles. Ele continua sendo filho deles, ou seja, e ele não volta a ser filho dos pais biológicos dele. Por quê? Porque é incaducável. Top. Legal. É um ato excepcional. E aí nós até tratamos já a respeito disso. Nós já falamos do fato de se tratar de um ato excepcional. Ou seja, se não há nenhuma outra possibilidade, aí a gente vai buscar a adoção. Ok? É um ato pleno. É pai para todos os efeitos. Não há distinção. Veja, o Fernando, por ser irmão adotivo, não tem menos direitos do que eu nessa relação. E também é constituído por sentença. Não há adoção em cartório. A adoção depende de uma sentença judicial. Essas são as principais características aqui da adoção. Ok? Vamos lá. Algumas outras informações ainda, inicialmente aqui, relevantes sobre a adoção. Veja, o procedimento, ele vai durar... Diz a legislação que ele deve durar, no máximo, 120 dias. Pode ser prorrogado? Pode. O que se quer, pessoal? Que não fique enrolando esse processo. Que se leve a sério para que a criança seja definitivamente colocada em uma família substituta. Porque se ela está em adoção, porque alguma coisa grave já aconteceu. Algum problema já se deu de forma prejudicada na sua convivência familiar. Então, não vamos ficar enrolando com o processo. Essa que é a ideia. Outra coisa. O processo aqui é sigiloso. Só lembrando que o processo é sigiloso, mas a criança ou adolescente adotados terão acesso aos autos, tanto de destituição do poder familiar, quanto também ao processo de adoção. Veja, a criança que foi adotada vai sim. Ela vai ter direito a ter conhecimento da sua origem biológica? Sim. Se ela for maior de idade, ela simplesmente vai lá e requer e vai ter acesso aos autos. Se ela for menor de idade, ela tem que ser o quê? Simplesmente orientada. Porque aquilo pode causar um impacto, vai causar um impacto emocional nela. Então, só para vocês saberem também. Então, ela vai ter sim direito a ter acesso a essas informações. Tranquilo? Ok. Tela para vocês. As primeiras informações aqui a respeito da adoção, eu já coloquei aqui para nós. E aí você volta para mim, por quê? Porque agora sim. Nós vamos começar a trabalhar os requisitos da adoção. Ou seja, os requisitos, as exigências para o procedimento de adoção. Ó, rapidinho. Como que vai funcionar a adoção? Primeiro, destituição do poder familiar. Tem que ter havido antes. O rompimento dos vínculos e a criança está acolhida institucionalmente. Ótimo. Ela é excepcional, a criança está no Cadastro Nacional de Adotantes. Perfeito. Depois, os pretendentes da adoção devem ser habilitados. Deve-se verificar uma série de exigências. Então, de um lado ou de outro, nós já temos algumas exigências. Quanto à criança, quanto aos pretendentes da adoção e depois, quando você aproxima os dois. E aí eu trago esses requisitos basicamente organizados de duas formas. Primeiro, requisitos objetivos. E depois você vai ver comigo lá os requisitos subjetivos. Mas eu vou deixar para colocar porque eu vou precisar de várias telas aqui para a gente poder falar sobre os requisitos objetivos. Primeiro requisito objetivo. Veja só. Nós temos que ter o que, pessoal? Nós precisamos ter aqui o adotando, que é a criança ou o adolescente a ser adotado, com no máximo 18 anos. Então, adotando com no máximo 18 anos. Certo? Você não adota um adulto de 21. Você não adota um adulto de 30 anos. Você adota uma criança ou um adolescente até os 18. A não ser que, veja só, a não ser que aquele hoje adulto estava antes sobre guarda ou tutela de quem vai adotá-lo. Ah, vamos lá. Está com o tio. O tio é guardião, doutor, ficou vários anos, hoje já é maior de idade, mas ele quer o reconhecimento como filho até para fins hereditários. Pode? Pode buscar. E aí, reconhecimento como filho até para fins hereditários de quem vai adotá-lo. Hoje adulto, este é o adulto de 30 anos. Você adota uma criança ou um adolescente até os 18. A não ser que, veja só, a não ser que aquele hoje adulto estava antes sobre guarda ou tutela de quem vai adotá-lo. Ah, vamos lá. Está com o tio. O tio é guardião, doutor, ficou vários anos, hoje já é maior de idade, mas ele quer o reconhecimento como filho até para fins hereditários. Pode? Pode buscar. Mas a regra é que ele tenha, no máximo, 18 anos. E aí, vejam só, o adotante, que são os pais que irão adotar, com, no mínimo, 18 anos. Certo? Cuidado com o jogo de palavras aqui. Quando eu falo ando, de adotando, é a criança ou adolescente. Quando eu falo ande, de adotante, é quem vai, os pretendentes, o casal pretendente de adoção. Top? Bom demais. Tá lá. Aí, vamos lá. Tem, então, duas regrinhas de 18 anos. Essa e essa. Aí, nós temos também o seguinte. A necessidade de uma diferença de idade entre adotando e adotante. Diferença de 16 anos. Ah, professor, não sei se eu entendi. Então, vem na tela. Pensa o seguinte. Nós temos lá, ó. Nós temos lá. Adotante. Adotando. Certo? Veja. O adotante são os pretendentes de adoção. São os futuros pais, certo? Vamos supor que eles têm 20 anos. Ok? 20 anos. Os dois. Ou vai levar pela idade, vai levar como é um critério individual, você vai levar pela idade deles individualmente. Um deles tem 20 anos. E a criança tem 10. Essa adoção pode acontecer? Não. Não por quê? Porque... Porque a diferença deles aqui é de 10 anos. Então, essa aqui não preencheu. Tem que ter uma diferença de 16. Ah, entendi. Então, vamos lá. Aqui tem 30. E aqui tem 2. A diferença deu o quê? 28. Pode adoção? Pode. Ok? Ficou claro isso? É tranquilo, né? A diferença mínima é 16. Lembrando que a jurisprudência do STJ já flexibilizou isso aqui também. Nós tivemos a flexibilização da irrevogabilidade por ação recisória no melhor interesse da criança, certo? Que é o quê? Que é esse ponto aqui. Ela é irrevogável, mas é admitida a ação recisória, caso seja do melhor interesse da criança. Criança, beleza? E aí nós temos o quê? Esse critério aqui também pode ser mitigado no melhor interesse da criança. Então, dependendo da situação, vai admitir. Top. Bom demais. São esses os únicos requisitos? Não. Tem muita coisa. Tá? Nós temos que ter o quê, pessoal? A destituição do poder familiar. Destituição. Destituição do poder familiar. Veja. E aqui a destituição, ela pode se dar por dois procedimentos. Ou nós temos uma destituição contenciosa. É um processo em que o Ministério Público, ele ajuiza contra os pais, porque esses pais não cuidam da criança. Se chama ação de destituição do poder familiar. A DPF. Mas não é a DPF lá do direito constitucional do controle de constitucionalidade. Aqui pra nós. Ação de destituição do poder familiar. Ou nós temos o quê? Uma destituição que ela seria dita graciosa ou voluntária, tá? Mas ela decorre... Mais do quê? Do consentimento. É quando os pais concordam. Veja, o fato dos pais concordarem não deixa de ser uma destituição, mas é uma destituição concordância. Veja, esse consentimento, ele só tem... Só será juridicamente aceito se ele se der após o nascimento. Certo? Após o nascimento. Tem que ter uma orientação prévia da família quanto às consequências. Dendo, ó, você vai perder teu filho. E aí acabou. Não tem mais o que se fazer. Certo? Tem que acontecer judicialmente. Judicialmente. Você vai ter que prestar esse consentimento na frente do juiz. Certo? E admite retratação. Aqui é um ponto importante. Retratação. Ou seja, eu posso me retratar até a audiência. A gente até viu isso quando nós trabalhamos ali entrega pra adoção, né? Até a audiência. Eu só quero chamar a atenção a um ponto. Você não estuda necessariamente aqui, tá? Mas eu vou falar já porque gera uma confusão danada. Eu volto e meia recebo dúvida no fórum referente a isso, tá? Olha só. Olha só. Vamos lá. Eu preciso destituir. Processo contencioso de ação de destituição do poder familiar. Porque é um pressuposto para adoção à destituição. Ou processo gracioso voluntário mediante consentimento. Depois que nasceu, previamente em orientação, judicialmente na frente do juiz. E eu posso me retratar daquilo que eu disse porque eu posso vir em dito. Eu quero entregar, eu quero entregar, eu quero entregar. Chega lá na hora do pega pra capar. Eu não entrego. Não quero. É essa audiência. Eu coloco isso aqui e chamo a atenção para o seguinte. Cuidado. que isso é diferente, isso aqui é diferente do direito ao arrependimento. Eu posso me arrepender? Posso. Qual que é o prazo? Dez dias após sentença. Professor, tá. Eu posso me retratar na hora ali e eu posso me arrepender dez dias. Tem diferença? Tem, pessoal. Porque é o seguinte. Se eu me retratar, eu disse, não quero mais. Pronto, suspende tudo, não acontece. Se eu disser que eu estou arrependido, eu terei que fazer prova de que eu tenho condições, de que eu me equivoquei. É um negócio que vai depender de você demonstrar ali uma situação muito... Porque, veja, a sentença saiu já de destituição. Certo? É como se eu fosse buscar, revogar aquela própria decisão, embora ela não tenha transitado em julgado. Tá entendendo? Então, veja só. Eu, uma coisa é eu me retratar lá na hora da audiência. Não quero mais entregar. Outra coisa é entreguei. Saiu a decisão, eu me arrependo. Eu tenho que fazer prova do meu arrependimento e o juiz tem que ser convencido. Aqui, na retratação, o juiz não é convencido em nada. Ele só ouve, tá bom. Aqui ele vai dizer, tá bom. Então, prove que você tem condições e que você realmente se arrependeu. Tá? Beleza? Show! Tá aí pra você, portanto, esses pontos referentes à destituição do poder familiar e os requisitos objetivos, eles estão aí pra nós. Vamos lá? Vamos? Tem mais? Tem. Tem sim. O que nós temos na sequência ainda quanto aos requisitos, tá? Deixa eu pegar a nossa caneta azul. Sigo aqui com os requisitos objetivos. Mais uma bolinha. Nós temos a oitiva da criança, certo? Ou o consentimento do adolescente. É uma oitiva informal. Adolescente. E é diferente do consentimento, que o consentimento é uma concordância. Essa concordância aqui, você pode até anotar, ela tem que ser... Esse consentimento, ele é formal. O adolescente vai ter que exarar formalmente que ele quer ser adotado. Que ele aceita ser adotado. Porque ele pode dizer, não quer. Por quê? Porque no final das contas, a adoção, você tem que olhar pro melhor interesse da criança e do adolescente. Como o adolescente tem um grau de discernimento incapaz melhor, maior do que a criança, a criança, o juiz vai tentar ouvi-la. Vai ser um procedimento informal. Porque pense, uma coisa é você ouvir uma criancinha de um ano, dois anos, você não consegue. Dá pra saber se ela quer ou não quer. Ela pode até dizer que quer, pode dizer que não quer, dois anos, ela já consegue se manifestar. O juiz vai tentar sacar ali se realmente ela quer ou não. Agora, o adolescente não. O adolescente sim. Ok? Então, fica ligado nisso. Nós temos ainda como requisito aqui, requisito para adoção, nós temos a necessidade do estágio de convivência. Veja, o que forma a família é a socioafetividade. O que vai permitir formar uma família saudável, ainda que em uma relação adotiva, é a afinidade. Como eles não têm contato prévio, você vai colocá-los em contato para ver se, eventualmente, essa afinidade, ela surge. Para ver se, eventualmente, essa afinidade, essa afetividade, ela é forte. Ok? E aí é o seguinte, pessoal. Quando se fala em estágio de convivência, nós temos que olhar para a adoção nacional. Porque ela é diferente da adoção internacional. O estágio de convivência na adoção nacional é por 90 dias. Certo? Podendo ser prorrogado por outro 90. O juiz toma essa decisão no caso concreto, se ele não verificar ali a formação dos laços e ele ainda acreditar que seja possível a formação. Certo? Está lá. Na nacional é isso. Na internacional nós temos o quê? E, ela será de, desculpa, 30 a 45 dias. E veja, 30 a 45 dias e ela é improrrogável. E tem mais. E ela é indispensável. Ou seja, sempre, 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 sempre terá que existir. Professor, por que o prazo é menor? Porque o casal estrangeiro ou os brasileiros domiciliados fora, eles têm que vir para o Brasil e permanecer esse período aqui. Então, para não pedir para que eles fiquem muito tempo, de 30 a 45 dias. Não vai prorrogar. Tá? Desculpa. É prorrogável sim. É indispensável. Prorrogável. Agora sim. Prorrogável. O juiz pode prorrogar, mas ele estabelece um prazo menor. Mas é indispensável. Tá? Beleza? Veja, quando eu falo aqui que é indispensável, você vai pensar, professor, mas o estágio de convivência, o estágio de convivência na adoção nacional pode ser dispensado? Pode. Então, aqui ele pode ser dispensado quando? Se houver vínculos. Ou seja, se já houver vínculo, mais guarda, tutela. Legal. Então, veja, a criança ou o adolescente já estão sob cuidado de quem é guardião ou tutor, estabeleceu o vínculo entre eles e agora eles querem a adoção. Tá lá com o tio. O tio é o guardião, tá com uma guarda, ou tá com a tutela, cuidando da criança, cuidando do adolescente, já faz um tempo, né? Inclusive, a criança começa meio que a reconhecer como pai, ele também se vê pai, né? O tio ou a tia se vê em pais e mães, pai e mãe daquela criança e decide entrar com o processo de adoção. Vai ter que fazer estágio de convivência? Não, o vínculo já está estabelecido, desnecessário. Top. Importante demais, tá? Importante demais. Veja, para encerrar os requisitos objetivos, nós temos o quê? Nós temos ainda a necessidade de cadastro. Ou seja, a criança precisa estar no Cadastro Nacional de Adotantes, o CNA. Certo? Não se adota criança fora do cadastro. Não se adota criança fora do cadastro. Certo? Certo como regra. Então, vamos lá. O cadastro é a regra. Mas existem três exceções. E aí, eu vou chamar você em tela para a gente colocar essas exceções. Quais são as exceções? Ou seja, quais são as situações nas quais eu posso adotar sem necessidade de prévio cadastro? Quando se falar de adoção unilateral. Certo? Quando se falar de adoção por parentes, é o caso lá do tio que está com guarda. Vai colocar. Veja, adoção unilateral é o caso da madrasta, do padrasto que pretende adotar o filho do outro conjo. Beleza. No caso aqui de adoção por parente, é o caso do tio que já está cuidando ali. Você dispensa até o estágio de convivência, você também vai dispensar do cadastro por parente com vínculo, né? Sempre com vínculo. Ok? Ou também a adoção por não parente, adoção por quem não é parente, né? Mas que esteja exercendo guarda ou tutela, já está na guarda ou tutela e também a criança tenha mais de três anos. Professor conta regra. É, vem lá. Então aqui, ó, o que acontece? Nesse caso, vou até mudar a cor da caneta. Não há parentesco, está sobre guarda ou tutela já, porque o juiz já concedeu há um tempo, por exemplo, lá os vizinhos, né? E a criança tem mais de três anos. Aí você pode. Aí ele não precisa ir para a fila, até porque já possui uma relação bastante próxima ali com quem é hoje o seu guardião, o seu guardião, o seu tutor. Tá? Guarda ou tutela legal, inclusive. Legal. Tá? Veja, pessoal. Volta pra cá. É isso que nós temos de requisito objetivo. Dá uma olhadinha só. Nós falamos de mais de 18 anos para os pretendentes de adoção, pelo menos menos de 18 anos para quem vai ser adotado, diferença de idade de 16 anos, destituição do poder familiar. Nós temos lá a questão da oitiva consentimento, estágio de convivência e o cadastro. Isso para quê? Isso para requisitos objetivos. Porque eu abro a tela aqui e a gente encerra esse bloco falando sobre os requisitos subjetivos. E esses requisitos subjetivos são vários também? Não, pessoal. São só três. E são muito simples. Tá? Porque dizem respeito aos sujeitos que vão participar da adoção. Primeiro, idoneidade do adotante. Ou seja, você vai verificar se os pretendentes de adoção são pessoas idôneas. Isso lá no procedimento de habilitação para adoção. Também, se eles têm ali motivos legítimos, certo? E, desejo de filiação. Se eles realmente querem ser pais. Se esses motivos são legítimos, se eles realmente querem ser pais. Se esses motivos são legítimos, se eles realmente querem adotarem uma criança ou um adolescente. E aí, do lado da criança ou do adolescente a ser adotado, se se verifica reais vantagens. Reais vantagens para quem será pai ou mãe? Não. Reais vantagens para o adotando, para quem vai ser adotado. Esses são os requisitos subjetivos. Os dois primeiros eu olho para os pais. O último eu olho para a criança ou adolescente. Beleza? Com isso eu encerro aqui um bloco referente à adoção. Nós damos continuidade exatamente desse ponto para falar sobre aspectos finais e discorrer sobre adoção internacional. E aí, do lado da criança ou adolescente.